Fala pessoal, beleza? Professor Evandro Nunes, estamos aí ao vivo, meio tarde da noite aí. Quero saber quem tá comigo essa noite aí, pessoal. Agora são praticamente 10 horas da noite aí, se é que é um pouco tarde aí, mas vamos lá, vamos tá ensinando e hoje eu trago pra vocês a música o tango que eu postei no YouTube, né? Da música La Comparcita, o tango de Carlos Gardel, né? E vou te ensinar nota por nota aqui no Sintese, que é um programa que eu uso pra... Um programa tipo Guitar Hero, né? Que aparece o nome das notas, tá certo? Daqui a pouco vai começar o pessoal a entrar ao vivo aí, né? Creio que alguém vai entrar por aí na nossa fanpage do curso Aprender no Teclado, né? Quem tiver entrando aí e quiser deixar o seu comentário, pode deixar o seu comentário aqui também após eu respondo. Uma pessoa já entrou, né? Se alguém puder me mandar mensagem aí, me mandar algum comentário dizendo que está ouvindo a minha voz, está ouvindo o som, né? Se tá tudo ok. Agradeço, tá bom? Então, conforme eu falei, né? Na aula de hoje eu vou ensinar o tango La Comparcita e eu tenho essa aula no meu canal no YouTube, né? Inclusive a aula completa, usando o ritmo e tudo Aqui embaixo desse... do vídeo, onde eu tô falando eu deixei o link do meu canal no YouTube você que ainda não é inscrito, não é inscrita no meu canal no YouTube Aqui embaixo tá o link pra você se inscrever, tá? Gratuito, não paga nada Você pode se inscrever no meu canal, né? E sempre tá recebendo as minhas dicas, né? Não esqueça, se você clicar no link aqui embaixo e se inscrever você também pode acionar o sininho ali, né? Ativar as notificações pra tá aprendendo, tá bom? Então, eu recebi recentemente Eu postei essa videoaula completa da música La Comparcita, é um tango, né? E teve muitas visualizações, né? Muita gente aproveitou essa aula completa, gratuita, né? E uma das minhas alunas do meu curso completo, né? Do meu site aprendendo-teclado.com Ela queria que eu ensinasse, né? Falasse o nome das notas, certo? Falasse o nome das notas E... Então, eu vou falar o nome das notas falando nota por nota e tocando no teclado pelo gráfico, tá certo? Então... Eu vou tá tocando com o mouse, né? Tocando com o mouse em cima das teclas Você vai entender melhor conforme eu vou ensinando na aula aí Não tem erro, tá bom? Claro que eu vou fazer só a mão direita, tá? Eu vou ensinar as notas como se fosse tocar a música Primeiro eu vou tocar a música usando o computador, tá? Depois eu vou falar o nome das notas pra vocês aí, tá certo? Não deixe de deixar o seu comentário Se você quiser participar deixando o seu nome A cidade que você é, né? Da onde você tá falando, tá certo? E também se você tá ouvindo a minha voz se tá escutando os sons aí, tá bom? Então eu vou inverter a câmera aqui Vamos lá Então, pessoal Inverti a câmera aí Vou no teclado aqui, ó Como você pode ver aqui, ó Eu vou tá manuseando aqui E você Vê aqui embaixo, ó Que eu tô tocando, ó Repare Como se fosse teclado Então a música aqui, ó Eu vou começar no Mi, tá? O tango lá com a parcita Ele é mais ou menos assim, tá? Primeiro eu vou tocar usando o mouse Veja como é que fica O tango lá com a parcita O tango lá com a parcita E aí O tango lá com a parcita E aí Amém. Amém. Beleza, pessoal? Então essa em si é a música, né? Você aqui já consegue ver que eu tô tocando o Ré, né? Aparece Dó, Si, né? Que no caso ali tá Ti, né? Mas é Si, Lá, Sol, nem assim por diante. Então eu vou falar agora tocando a música bem devagar, nota por nota, tá, pessoal? Veja como é que fica, então. Mi, Ré, Si, Sol sustenido. Mi, Fá, Mi, Ré sustenido. Mi, 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 Dó, Lá. Mi, Fá, Mi, Ré sustenido. Mi, Mi, Ré, Si, Sol sustenido. Mi, Fá, Mi, Ré sustenido. Mi, 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 Dó, Lá. Li, Mi, 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 Mi Lá sustenido Lá sustenido Lá sustenido Lá Dó Si Mi Ré sustenido Ré Dó Si Lá Sol sustenido Lá Ré Lá Sol sustenido Lá Sol sustenido Lá Sol sustenido Lá Ré Dó Lá Sol sustenido Lá Sol sustenido Lá Sol sustenido Lá Dó Si Mi Ré sustenido Mi Ré Dó Si Lá Sol sustenido Lá Fá Mi Ré Dó Si Lá Mi Lá Fechou, pessoal. Deu pra entender? Deu pra sacar? Beleza? Vou voltar pra mim aqui. Invertendo a câmera. Aí. Isso aí, pessoal. Aula rapidinha, tá? Foi bem rapidinha a nossa aula. E espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido da melhor forma possível, tá? Procurei ensinar a usar esse software que é o Sintesia, né? E acho que tá bem explicado, bem demonstrado a música lá com o Parcita. Se você quiser aprender com ritmo, quiser aprender os acordes que eu uso, a mão direita, a mão esquerda, aqui embaixo de mim aqui tem o link do meu canal no YouTube. Você pode acessar o meu canal se você já é inscrito. Obrigado. Obrigado pela inscrição. Se você ainda não é inscrito, peço que você se inscreva pra tá recebendo mais dicas aí pra mim... Mais dicas que eu mando, né? De vídeo-aulas e tudo mais, tá bom? Não se esqueça, você se inscrevendo, ative as notificações, aquele sininho lá. Ativa ele pra sempre tá recebendo novidades e dicas, tá bom? Beleza? Um abraço aí por Eza Santos, entrando na nossa live. Show de bola. Tá certo? A música então foi... Lá com Parcita, ok? Vamos fazer mais uma vez? Vamos lá. Vamos ver a câmera então. Comece em Mi. Mi, Ré, Si, Sol sustenido. Mi, Fá, Mi, Ré sustenido. Mi, Mi. Boa noite, pureza! Mi, Dó, Lá. Mi, Fá, Mi, Ré sustenido. Mi, Mi, Ré, Si, Sol sustenido. Mi, Fá, Mi, Ré sustenido. Mi, 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 Dó, Lá. Lá, Lá sustenido. Lá, Lá sustenido. Lá, Ré. Lá, Dó sustenido. Lá. Eu falei Dó, né? Sol sustenido, tá? Sol sustenido. Lá, Sol sustenido. Lá, Ré, Dó. Lá, Sol sustenido. Lá, Sol sustenido. Lá, Sol sustenido. Lá, Dó, Si. Mi, Ré sustenido. Mi, Ré, Dó, Si, Lá. Sol sustenido. Lá. Ré, Lá. Sol sustenido. Lá, Sol sustenido Lá, Sol sustenido Lá, Ré, Dó, Lá, Sol sustenido Lá, Sol sustenido Lá, Dó, Si, Mi, Ré sustenido Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Sol sustenido Lá, Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Mi, Lá, Ok? Fechou então pessoal? Voltando para mim, então é isso aí pessoal, a nossa videoaula de hoje aí, não deixando muito extensa aí, agradecendo a vocês que acompanharam essa videoaula ou que ainda vão acompanhar amanhã, né, até porque agora são 10 horas da noite, muita gente dormindo aí ou trabalhando, né, mas agradeço aí quem assistiu e quem vai assistir, não se esqueça, inscreva-se no canal, aqui embaixo do vídeo está o link, você pode se inscrever no canal no YouTube, não se esqueça, ative o sininho, ative as notificações para sempre estar recebendo vídeoaulas minhas, tá bom? Forte abraço e até mais pessoal, boa noite, tchau, tchau.